Mas esse conhecimento que ele colocou nos livros, vocês falaram que ele foi estudando várias outras coisas e aí montou o que ele conseguia de melhor de cada um desses estudos, mas existiu algum tipo de momento de iluminação? Por que foi ele? O que ele recebeu? Alguém, sei lá, soprou no ouvido dele, como a gente tem na igreja católica? Porque como que ele chega nessa parte de ser um ser espiritual, se todo esse método é, de certa forma, científico? Porque se tornar uma religião, se tem toda essa parte prática que você consegue, fica a pergunta, você consegue executar sem precisar acreditar em vidas passadas, em espíritos, ou não? Isso tudo está interligado? Interligado, até um certo ponto sim, mas chega uma hora que nós tivemos casos, por exemplo, de pessoas de outras religiões que vão fazendo dianética, né? Cada pessoa faz o que quer, ela começa com dianética, tem a minha religião, tudo bem. Continua, às vezes, com a outra religião também. Mas tem pessoas que, rapidamente, mais que outras, localizam incidentes de outras vidas. Então, imagina uma pessoa católica ou mormon e, de repente, está lá numa sessão e realmente percebe. Não, não deve ser verdade, não, deve ser minha imaginação. Aí vai na outra sessão, de novo. E isso, sendo aliviado, ela fica melhor. Ela pensa, nossa, estou melhor. Nossa, mas alivia aquele negócio. Então, aí ela tem que decidir, aí é com ela. O que ela vai decidir, se ela vai continuar ou não, ou vai manter os dois. Eu tive já, se chamam bispo mormon. O bispo mormon é aquele que cuida da igreja, né? Nós chegamos a fazer palestras de dianética e Scientology numa igreja mormon, porque o bispo mormon adorava. Ele falava, isso aqui é prático. E tem uns anúncios de Scientology que aparecem no... Quando tem aqueles jogos de futebol americano, aparece o anúncio, né? Muita coisa que sempre aparece lá. Ciência e religião se fundindo, né? Ciência e religião. Porque, quando você fala espírito, nós não somos do universo físico. É bem abstrato. Para você... Você... Nós não somos desse universo físico. Agora, para sentir isso, para entender isso, né? Por enquanto, fica uma coisa meio... É difícil, porque o que a gente entende é aquilo que a gente vê, que a gente toca, né? Você fala assim, você é um ser espiritual e você não tem matéria, energia, espaço e nem tempo. Como é que é isso? Então, é só mesmo com estudo. Isso é religião, não tem como ser outra coisa. Isso transcende o aqui e agora, né? Então, é isso. É religião e ciência, pela primeira vez, se fundindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho